Estamos mal, irmão Dallenzete está passando a forma aqui na China. Listen, I want to put everybody out. Olha esse 35 foi pior. Call the security, put everybody out. Yeah, kick us out. Someone to get out. Yeah, all of us. Security. Estamos mal aqui, pai. Estão no chão do hotel. Vamos representar o país, hein? Que brincadeira isso? Que brona daço. Estamos aqui. Vamos falar outras coisas que já não falo que eu sou disciplinado. Esse aquecimento na boca, se é de Nungo, nada se bebe. Essa é brincadeira. Não dá porque eu preciso ir sem nada para beber. Toma, trufa. Estamos só jogando aqui mesmo, Zache. Ok? Suéca. Qual é o papel do país? É a nossa fome, então. Toda hora fazer pelo país. Como é o nome de você? É fichero ou o quê? Tem um aqui que escreveu o pai pelo país. Pelo o quê? Pelo o país.